Bem-vindo às planilhas Turin Admin. Eu sou o Marcos, nós vamos mostrar um vídeo hoje sobre cadastro de clientes, a planilha para você fazer recibo, pedido, orçamento e cadastrar os clientes, tudo nessa planilha aqui, bem legal, um preço bem legal para você. Eu vou demonstrar como funciona para você que quer fazer orçamento, pedido, imprimir, fazer recibo já para os funcionários, recibo para o cliente, já com os dados do cliente. Fica comigo aí que eu vou te mostrar agora com esse programa, tá bom? Só peço que você nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando nossas planilhas com os amigos. Nós temos mais de 150 a 180 vídeos de planilhas prontos aí, que você pode estar indicando para os amigos, tá? Desde planilhas pessoais, empresariais, vários ramos do comércio aí, vários tipos de utilitários, bem legal, para você estar, e dicas também ensinando como filtrar, imprimir e organizar. Tá bom, pessoal? Então tá, essa planilha aqui você, é... A primeira coisa que você recebe quando tem esse tipo de menu, você vai vir aqui na malinha e colocar os seus dados, porque aí vai aparecer no recibo. Aqui eu coloquei escape car, vamos colocar aqui... É... Vamos fazer de conta que é uma autoelétrica. Auto... Autoelétrica Brasil. Vamos deixar o mesmo endereço. Aqui você vai alterar o que está em branco aqui, tá? E quando você alterar aqui já fica pronto, se você precisar alterar, só vir aqui. É uma ficha cadastral também, se você quiser preencher as informações, ó... Referência comercial, ramo de atividade, contador, sócios, os bancos que você trabalha, tá? Para você depois imprimir, uma ficha bem legal. Tá, vamos colocar aqui endereço. Autoelétrica Brasil também. Telefone, CNPJ, se você quiser que saia lá, inscrição. Beleza, preenchemos aqui, né? Você vai alterar os campos que são brancos aqui, tá? O resto é bloqueado. Tá bom? Aí você vem aqui no menu, sempre quando você vai... Entra num ícone, você volta aqui pelo menu, tá? Fica mais prático. Então aqui nós... É... Colocamos Autoelétrica Brasil. Você vai ver aqui que no recibo já vai estar Autoelétrica. No recibo aqui, o cliente já vai estar aqui embaixo, Autoelétrica. No pedido já vai estar aqui os dados da sua empresa, tá? E aqui também vai estar os dados da sua empresa aqui no pedido e no orçamento. Tá? E vem uma lista telefônica também para você cadastrar. Primeira coisa que você faz é cadastrar os clientes. Aqui nessa planilha, você vai cadastrar pelo código cliente e depois pelo código você vai usar lá para fazer recibo e pedido. Tá? Você seleciona aqui e deleta. Ó. Aqui tem os links, né? Início, vem para o começo da planilha. Tá? Seleciona dados. Seleciona dados, ele te joga lá para o... Ele mostra... Seleciona todos os dados, né? Onde que você vai lançar. E se você quiser deletar para começar, você coloca zerado para começar do zero, tá? E depois só aí... Se precisar, você filtra aqui por data, por dia, por cliente, ó. Por bairro, por estado, CEP, tá? Eu vou voltar aqui os lançamentos para a gente poder ter o histórico, tá? Para mostrar aqui e exemplificar. Aqui se eu quiser ir no orçamento, se eu quiser ir lá para o recibo, pedido. Para o final da planilha, eu vou lá no final, aqui eu volto para o início, tá? Daí tem esses campinhos aqui para te ajudar. Então tá. O cliente 1, eu sugiro para você deixar o consumidor geral. Aquela pessoa que quer fazer... Que é só o recibinho ali que pagou. E aí você... É... Coloca ali o código 1. Né? No recibo. E aí vai puxar aqui consumidor geral, cidade geral. E não precisa colocar telefone, nada. É só para... Tá? E se quiser que saia o nome dele, você coloca ali... Só altera aqui depois. Você vem e altera aqui. Maurílio. Isso aqui é só que saia o nome dele lá. Não precisa sair os dados, os dados. Aí você coloca ali cliente 1 e pronto. Tá? E aí os clientes que são cadastrados mesmo, que você quer deixar cadastro, né? Que tem os dados. Que às vezes volta para fazer outros serviços. Aí você já pode deixar cadastrado ali. Ou se tiver... Quantos a receber, né? Que aí você deixa cadastrado para a pessoa já... Já... Ficar já no histórico ali. Quando você precisar, é só colocar aqui. Vamos cadastrar um cliente aqui. Vamos colocar aqui 15 do 1. É... Carlos Santana Nascimento. Rua Palmas. Rua Palmas. 556. Bairro Guanabara. Cidade... Cuiabá MT. O CEP. Vamos colocar um fictício aqui. 78.620.000. Aqui, ó. Você vai indo para a direita, ele vai seguindo, tá? Aqui, depois do CEP, nós vamos colocar aqui o CNPJ ou CPF, né? Se for empresa, vou colocar aqui um CPF e tal. Aí você coloca ali 3 em 3, ponto e tracinho, tá? Descrição Estadual URG. MT. Telefone 65. Se quiser por outro telefone, vou colocar aqui no celular. Tá? Limite de compra, se quiser colocar. Data de nascimento. Aí, se você colocar a data que ele nasceu, 15 do 1 de 74. Então, ele é de janeiro. E aí, você pode filtrar os aniversariantes, tá? Vamos filtrar aqui só quem nasceu em fevereiro, por exemplo. Se eu filtro, eu clico aqui no filtro. Eu desmarco sempre. E depois eu escolho. Fevereiro, ok? Mesma coisa na data, nos outros filtros, tá? Ó, daí eu sei os aniversariantes. Dia 21, 16 e 20. Quem tá fazendo aniversário. E aí, como eu filtrei, agora eu clico aqui de novo. Selecionar tudo. Pra voltar ao normal, né? Pra mim continuar lançando. E aí, aqui é só voltar aqui pra trás, ó. Lá pra esquerda, que você vai voltar pro começo. Tá? Eu só fiz assim, porque a panela é mais comprida. Daí, pra você não se perder nela. E também tem o final aqui, ó. Se você clicar aqui. Início, ele volta lá pro começo. Beleza, eu cadastrei o cliente 12, Carlos Santana. Vamos lá fazer recibo agora? Você volta pelo menu. Então, eu cadastrei o cliente. Agora, é só fazer orçamento, pedido ou recibos, tá? Primeiramente, o pedido. O pedido, ele é uma telinha onde você imprime meia folha. Vamos visualizar. Os recibos também, tá? Já vai sair com os dados da sua empresa. O que você precisa fazer? Você precisa definir qual cliente. Por exemplo, Maurílio Cliente 1. Aquele que eu falei que era fictício. Depois, você pode alterar lá, tá? Maurício Arruda. Vamos botar aqui no pedido, né? Ó, Maurício Arruda. Já vai estar aqui. Já vai aparecer o nome dele, ó. Geral, CEP, tal, Campo Verde. E aí, você define lá o que você quer que apareça aqui. É... Se eu quiser o cliente 2, ó. Ou se eu quiser o cliente, colocar o código dele aqui. Descrever 12. Aparecer o último que eu cadastrei, que é Carlos Santana. Tá? Então, primeira coisa. Você vai escolher o cliente. Depois, aqui, você vai colocar o pedido. Vamos começar no pedido 1. Tá? E aqui é onde você vai selecionar e deletar. Pronto. Você vai pegar aqui e zerar. Para você colocar o que você vai colocar no pedido. Unidade, por exemplo. Aqui, se é por metro. Você vendeu corda. E nylon. 4 milímetros. Mas, como é uma autoética, vamos colocar aqui fio. Fio 0,4 milímetro. Colocar aqui 10 metros. Custa 2 reais. Ó, deu 20 reais. Se eu quiser colocar aqui um serviço de instalação elétrica. Quantidade de um serviço, 100 reais. Ó, daí ele vai somando ali. Depois é só imprimir, tá? Aqui é pedido. Então, aqui eu deixei uma observação. Se você quiser escrever. Usa observação. Se você quiser escrever, ó. Estou ciente que os produtos retirados aqui. Devem ser retirados em 90 dias. Por ser expressão da verdade. Mas, na verdade, você coloca o que você quiser aqui, tá? Se você quiser colocar o nome do responsável aqui. Escrever. Tá? Você se coloca, tá? E aqui vai sair o nome do cliente, ó. E se quiser mudar o cliente, você muda. Aí, quando você... Aí você pode imprimir, tá? E também pode salvar em PDF. Porque aqui é só uma tela para fazer pedidos, tá? Daí você pode salvar no PDF. E gerar um PDF para enviar para as pessoas. Tá? Ele vai gerar um arquivo. É só instalar o cut PDF. Algum arquivinho aí para gerar PDF. Às vezes, o seu computador não tem. Daí é só... É... Gerar esse arquivo. Daí a tela de impressão que está lá na impressora vai sair. Para você enviar por e-mail. Enviar para as pessoas. Tá? E também para você salvar os pedidos que você está fazendo. Você pode salvar em uma pasta. E guardando todos os orçamentos aqui, ó. Você cria uma pasta lá no computador. E aí você só define o nome. Tá? Só coloca o nome do arquivo aqui. Aí você coloca lá, cliente Rigoberto, pedido número 1. Tal e salva. Beleza, né? Vou cancelar aqui. Aí se eu quiser fazer de outro cliente, ó. João. Seleciona aqui. Deletei. Coloco aqui o pedido 2. Agora aqui foi... Serviço de... Trocar bateria. Trocar bateria foi 30 reais. E aqui você vendeu uma unidade. Bateria. Colocar a marca aqui. Uma bateria custou 320. Aí se você quiser descrever mais coisas aqui, você coloca lá. Ctrl D, repete. Conectores. Dois conectores. A10. Aí colocou lá... É um cabo, né? Um cabo de bateria que estava estragado. Vou colocar aqui mais 25. Pronto. Deu 395 total. Tá? Basicamente é assim que vai funcionar. Deixa eu mostrar agora o orçamento. Eu deixei o pedido e o orçamento basicamente parecidos. A diferença é que aqui está o orçamento e o resto é tudo igual. Tá? Você que vai definir como que vai funcionar. Então, se você quiser... Para não precisar ficar alterando aqui o pedido e orçamento, você pode deixar cada um um, né? E aqui você vai controlar os números, por exemplo. Aqui eu já fiz o 10, por exemplo, vou fazer o 11 agora. Aí você controla e salva. Cria uma pasta por orçamentos e uma pasta que você pode imprimir e tanto salvar como o PDF, tá? Agora deixa eu mostrar como funcionam os recibos. Bem legal. Nós temos o recibo de pagamento que você... Quando você pagar alguma coisa do caixa, você faz esse recibo. Tá? Que é um recibo. Ó, já vai estar o seu nome aqui em cima. Recebeu de autoelétrica. Você pagou funcionário, você pagou salário, você pagou frete. Daí você vai usar esse recibo. E se o cliente quiser um recibo, aí você pode passar esse recibo que já puxa os dados dele. Mas deixa eu mostrar primeiro esse de pagamento. Aqui, ó, esses campinhos que estão brancos estão liberados. É onde que você vai digitar, tá? Aqui já puxa as informações lá daquela malinha do começo que nós fizemos, tá? E aqui. Então, eu paguei, por exemplo, 200 reais. Ó, já vai puxar o extenso aqui automático, tá? Você não vai precisar, ó. É bloqueado. Referente, o que foi? Pagamento, adiantamento, salário, pode ser comissão, pode ser frete, pagou uma peça, pagou, cortou a grama, aí você coloca. Aí você coloca aqui a data, 22 de janeiro de 2019. E aqui coloca o nome da pessoa. André Paulo. Se quiser preencher aqui, CNPJ, telefone, pode preencher esses campinhos aqui, tá? Deixei liberado para você preencher. E a data está liberada porque às vezes você quer fazer o recibo com outra data. Daí é só mandar imprimir, ó. Tá? Ele sai meia folha, bem bonitinho. O nome da sua empresa. E o recibo de pagamento do cliente é o contrário. Seu nome, o nome da sua empresa vai estar aqui embaixo, Autoelétrica Brasil, com seus dados. Aí agora o cliente pagou, por exemplo, 365. Ele fez algum serviço, aí ele pagou, ele quer um recibo. Daí você pode, é só colocar o nome dele aqui, né, o código. Clica no código. Você vai preencher só o valor, a referente, e vai preencher aqui a data só. Bem simples, né? 365, já puxou aqui. Referente. Serviço, motor de partida. E esse recibo aqui serve para qualquer tipo de empresa, tá? Qualquer empresa que quer fazer recibo, pode. Motor de partida, troca de bateria, e cabos. Aqui vamos colocar aqui, 22 de janeiro de 2019. E aí manda imprimir. Bem fácil, né? E agora, por último, lista telefônica. Lista telefônica é um arquivo que você pode lançar aqui, por exemplo, tem vários telefones da cidade, mas você pode selecionar e deletar. E aí você vai colocar os telefones de contato e organizar. Por exemplo, aqui tem os grupos, né? Se eu quiser filtrar aqui só academia, advogado, por exemplo, vai mostrar os telefones dos advogados. Se eu quiser filtrar aqui só amigos, só WhatsApp, só agropecuária, só os clientes, né? Você pode cadastrar a todo mundo, os fornecedores que você compra. Aqui você pode filtrar aqui por nomes, ó, em ordem alfabética. Tá? Filtro, volta ao normal. Pode pesquisar aqui no Ctrl L, o Excel, Ctrl L, pesquisa a palavra, né? Você dá um Ctrl L, e aí você localiza. Vou pegar o meu nome aqui, Turim. Ó, Marcos Turim Vivo. Aí aparece o telefone aqui. Tá? E você tem três campos pra você... Tá? Se você quiser organizar por ordem, classificar por data, você pode, ó. Se você quiser selecionar, aí você vem aqui em dados, quero classificar pela coluna de nome. Você pode lançar fora de ordem e depois você organizar por nomes, né? Ou por grupos. Daí ele organiza certinho, ó. A, depois vem o B, C. Tá, pessoal? Ficou essa dica dessa planilha bem legal, Turim é de mim. Precisando, liga pra mim, entre em contato, no e-mail, no zap, que a gente vai estar feliz de poder te ajudar. E inscreva no canal aí, pra ir, ativa o sininho aí, pra receber as notificações dos novos vídeos. Deus abençoe, fica na benção, em nome de Jesus, tá? Tchau. 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 Tchau.